Feliz ano novo, esse é o vídeo de metas para 2021, trazer algum insight para vocês de alguma meta que vocês gostaram minha e esse é o vídeo sem cortes, um vídeo mais prático e simples que eu vou simplesmente falar minha meta para vocês e se vocês gostarem deixa aqui no comentário as suas metas que eu também quero ver como eu posso melhorar e ainda estou no processo de escrever a gente já está no ano de 2021, estou gravando aqui num cenário de praia, um cenário lindo e eu consegui refletir, sentar e escrever as metas que eu quero para 2021, a lista não está completa eu vou ao longo do ano sempre escrevendo as metas para ver se faz sentido no momento que eu estou no momento que eu estou hoje essas metas fazem sentido para mim e eu acho legal deixar anotado isso em algum lugar para você no final do ano refletir um pouquinho mais sobre suas metas eu estava lendo alguns artigos falando de metas de ano novo, que talvez não são muito boas, não vale muito a pena fazer eu decidi fazer esse ano, mas acho que ao longo do ano eu vou deixar isso cada vez mais minimalista, mais simplificado as metas desse ano estão muito detalhadas, não está nada minimalista, mas às vezes te dá algum insight do que fazer e eu gostei bastante do resultado, vamos começar sem mais dolongas, eu dividi ela em algumas categorias a primeira delas é saúde e alimentação, depois ela vai para profissional, depois para minha marca pessoal que é o Instagram, o YouTube que vocês estão vendo, depois é a startup que é a empresa que eu estou lançando já vou falar mais disso para vocês nos próximos vídeos, minha faculdade que é meu último ano, vou me formar graças a Deus minhas metas pessoais, minhas metas financeiras, que esse é um canal de investimentos então nada mais justo de falar metas financeiras, vou deixar lá por último vamos lá, começando com saúde e alimentação sem mais delongas, vídeo rápido sem cortes eu quero visivelmente estar mais magro nesse ano, então vou acompanhar tirando fotos mensalmente para ver se eu compro essa média, eu quero fazer exame de sangue, eu todo ano faço exame de sangue para ver se está tudo ok com a minha saúde, indico isso para vocês, exame de sangue, para ver colesterol se está com diabetes, enfim, não tem nenhuma doença, mas tem que controlar isso regularmente uma vez por ano eu faço isso, já vou matar essa meta logo nesses primeiros meses quero tomar suco natural, aqueles sucos funcionais, duas vezes por semana então eu estou me programando para fazer sucos pelo menos duas vezes por semana eu quero fazer quase todo dia, mas vou começar aos poucos, então essa é a minha meta e eu vou usar um aplicativo, vou colocar aqui na tela para vocês que é um controlador de hábito, então isso é muito legal porque você consegue todo dia te calar se você fez esse hábito, se você tomou o suco, se você meditou, etc então é muito bacana, você pode fazer isso em um caderninho, desenhando uns quadrados ou você pode usar um aplicativo, o meu aplicativo é de graça eu vou mostrar para vocês como eu uso, vou deixar o nome do aplicativo aqui eu sei que tem para Android, mas no iPhone com certeza deve ter um parecido similar bom, eu quero trocar todos os meus produtos industrializados por produtos naturais isso é shampoo, desodorante, quero parar de usar produto de mercado produto que vem em plástico para usar produtos orgânicos, naturais isso é uma meta que eu estou definindo para mim, para ser uma pessoa mais sustentável e o primeiro passo é começar comigo, começar eu realmente trocando eu sei que é um pouco mais caro esses produtos, é um pouco mais inacessível para o público mas eu vou tentar aos poucos começar a comprar coisas mais naturais, mais orgânicas para ajudar essa indústria que eu acho muito importante produtos brasileiros, nacionais e orgânicos também vou ficar sem doces de mercado até 2022, o que isso significa? eu sou muito daquele site que compra MM, Twix no mercado eu compro muitos, vocês não tem noção de quanto eu compro eu vou parar de comer esses doces, se eu for comer doces é um brigadeiro ou um doce de um restaurante, não vai ser doce de mercado e depois eu vou ficar 40 dias sem açúcar refinado também vou usar aquele aplicativo de controlar hábito, por quê? porque quem é viciado em açúcar, eu estava lendo dos estudos que o melhor jeito é você cortar totalmente o açúcar refinado por 40 dias aí você vai ter um pouquinho de abstinência nos primeiros dias mas depois consegue se livrar do poder do açúcar e ter mais energia e eu sou uma pessoa extremamente viciada em doces, isso vai ser muito bom para mim vou usar o aplicativo de controlador de hábito para isso depois eu quero manter minha continuidade na academia eu nunca tive problema de ir na academia, nem nada mas se você tem, tenta usar o aplicativo de controlador de hábito que você vai conseguir ver melhor quantos dias você foi na academia eu só quero manter minha continuidade, porque eu sempre fui muito bem 3, 4, 5 vezes por semana quero realizar dois jejuns de 24 horas também acho que isso é muito legal para parar um pouco do seu corpo, ficar um pouco mais natural deixar seu corpo respirar, que a gente gere tanta comida hoje pelo menos duas vezes no ano eu quero fazer um de 24 horas então isso é uma métrica que eu também quero cumprir eu estou muito já querendo fazer o primeiro jejum agora no começo do ano e fazer jejum intermitente, mas isso eu vou ver com a nutricionista se vai valer a pena porque tem que ter um acompanhamento médico, eu não quero fazer isso só por fazer bom, minhas métricas profissionais, como envolvem a empresa que eu vou começar a trabalhar não vou falar muito desse linchado que eu quero fazer eu quero me destacar, obviamente, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço conquistar bons resultados lá dentro eu ainda não escrevi minhas metas, eu quero esperar o ano começar para eu poder entender melhor como eu posso metrificar essas metas melhores aqui na minha marca pessoal, nesse YouTube que você está vendo lá no meu Instagram é o Johnny Vicari, que eu sempre deixo na descrição eu quero ter mil seguidores no Instagram, tranquilo, eu tenho hoje quase 300 eu acho que mil é tranquilo de alcançar fazendo um bom trabalho e clientes inscritos no YouTube também, a gente tem hoje bem pouco mas a meta é conseguir aumentar no Instagram eu tenho mais engajamento, aqui no YouTube eu estou crescendo agora um pouquinho mais quero gravar a segunda temporada do podcast, dos Singulares eu quero gerar mais engajamento fora da minha bolha do mercado financeiro que a gente assiste é sempre as mesmas coisas e conseguir alguma parceria com alguma empresa até meio do ano eu quero ter essa parceria para trazer algo para vocês legal e bacana, algum desconto, alguma parceria de um aplicativo legal na relação da minha startup, da empresa que eu estou fundando eu quero lançar meu primeiro MVP, que é o primeiro projeto inicial até meu aniversário que é em abril e vou falar isso para vocês nos próximos vídeos e algumas metas minhas são mais específicas da minha empresa quantos clientes eu quero conseguir, qual o nível de receita que eu quero atingir enfim, na minha faculdade eu quero atingir uma média de 9 nesse ano, com a EDM ficou um pouco mais fácil mas se for presencial talvez essa meta vai ficar um pouco mais agressiva passar sem prova substitutiva, sem precisar fazer trabalho extra e me formar esse ano que com certeza isso vai acontecer minhas metas pessoais que eu acho que são mais interessantes eu quero fazer duas tatuagens, adoro fazer tatuagem para representar esse ano eu quero fazer duas quero ter 500 fotos no Instagram tanto no meu de marca pessoal quanto no meu de fotos que é um Instagram que eu uso só para mim, para amigos pessoais quero atingir esse hobby de tirar fotos e é uma meta que eu falei pô, quero tirar 500 fotos e postar essas 500 fotos quero ler 75% da minha lista de livros que eu tenho para esse ano não são livros de autoajuda são livros de literatura brasileira e internacional posso fazer um vídeo depois se vocês tiverem interesse também quero ver 75% da minha lista de filmes, de séries eu sempre tenho uma lista das próximas que eu quero fazer isso vai ser legal eu quero também usar mais meu caderno, minha caneta que eu tenho, como eu falei no último vídeo eu tenho muita dó de usar então eu tenho que usar 50% dos cadernos e canetas que eu tenho em casa ler mais livros porque quando a gente está trabalhando muito em home office a primeira coisa que a gente faz durante o dia é ligar o computador e ficar até o final do dia no computador eu quero tirar o momento que eu for almoçar um momento antes de eu começar a trabalhar um momento final para ler livros também para eu tirar essa cabeça um pouco do computador que a luz azul do computador não é tão boa para a gente então eu quero ler um pouco mais de livros isso também nunca tive muito problema fazer minha psicanálise que eu já estou fazendo acho muito importante a gente fazer terapias ir para o psicólogo, fazer uma terapia eu faço psicanálise eu quero continuar ao longo desse ano com a minha psicanalista eu adoro foi uma das melhores coisas que eu fiz ano passado eu quero com certeza continuar para esse ano fazer algum projeto social de novo eu tenho um projeto social em mente que eu não quero falar em vídeo mas que eu quero fazer esse ano quero fazer e dar certo é um projeto que eu começaria a tocar vamos ver se dá certo eu tenho alguns planos Bs também mas tem a ver com educação financeira e pessoas de baixa renda bom, quero aumentar meu repertório intelectual seja por música, livro, etc aumentar meu networking também isso que eu estou fazendo via meu LinkedIn se não me segue no LinkedIn eu posto vários textos diferentes lá no LinkedIn é bem bacana isso com certeza aumenta muito meu networking encontrar algo espiritual para mim então isso é muito importante para uma pessoa porque a gente sempre olha para essa vida financeira e profissional esquece da vida espiritual então eu quero ou fazer meditação encontrar não necessariamente uma religião mas a meditação talvez entre muito no que eu estou procurando tem algumas teorias que eu também como a lei do tempo que eu estou ouvindo falar bastante que eu estou me encontrando muito próximo se a gente quiser fazer um vídeo sobre isso e se estiver interessado é muito interessante o assunto mas essas são as minhas metas pessoais não quero que esse vídeo passe de 12 minutos então eu vou falar das minhas metas financeiras são as mais importantes para você que gosta de investir bem aqui um objetivo de quanto eu quero ter investido quanto eu quero ter investido então eu sempre manter esse controle de quanto eu investi e quanto eu tenho hoje com a rentabilidade então eu quero atingir um certo montante investido e quero atingir um certo montante com a rentabilidade e isso já necessariamente me traz um assim eu preciso ter essa certa rentabilidade ao ano então eu quero investir até uns por 100 mil reais e quero ter o valor total de 120 mil então essa seria minha meta não são esses valores os valores são outros uma coisa que eu acho muito importante que é um vídeo que eu vou fazer também é que educação financeira é para a parte de investimentos e para a parte de controle de custos e no YouTube eu se encontra muito da parte de investimentos e da parte de controle de custos é um pouco mais sombrio e eu quero começar a controlar meus custos eu sempre investi muito bem só que eu nunca controlei muito meus custos sempre gastei demais sempre fui muito consumista então para ser menos consumista eu vou gastar menos esse ano atingir uma meta assim todo mês eu vou gastar até esse certo valor porque eu gostava com muitas coisas bobas assinaturas etc então eu vou gastar por exemplo até 500 reais até 800 reais cada mês eu vou gastar 800 reais essa é uma meta também que eu tenho controlar meus custos e coloquei essa meta tanto para o mês quanto para o ano então para o mês eu vou gastar por exemplo até 800 reais e o ano eu vou gastar até 10 mil reais porque eu sei que alguns meses eu vou gastar um pouco mais outros eu vou gastar um pouco menos ao todo tem que dar menos de 10 mil reais ao ano então é controlar meu custo de vida e investir bem o restante que sobrar e eu calculei essas metas referente ao que eu tenho de receita do meu emprego de outras fontes de receita e de quanto eu gasto mensalmente com meus gastos que eu preciso essenciais e essas são minhas metas eu dividi desse jeito eu vou botar um resuminho aqui dos tópicos que eu deixei espero que tenham gostado desse vídeo e me sigam no Instagram no LinkedIn que eu posto vários textos interessantes para vocês foi um vídeo mais de introdução de férias então aproveita e vai relaxar vai para a praia escreva suas metas reflita quando começar a trabalhar muitos de vocês já começaram foquem esse vai ser um ano incrível para todos nós e tchau e tchau e tchau